Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Hélito do canal Hélito Construções e nesse vídeo vocês vão aprender de maneira rápida e fácil como instalar o assento de vaso da marca Icasa o vídeo é bem rapidinho e com certeza com as dicas dadas aqui vocês jamais vão errar na hora de instalar um assento de vaso e claro galera, com as dicas preciosas que vou dar nesse vídeo eu mereço a sua inscrição aqui no canal e lógico, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante a sua inscrição e o like para que essas dicas cheguem a mais pessoas então galera, a única ferramenta que vai ser necessária aqui é essa chave de fenda e anteriormente vocês já viram as peças que vieram junto com o assento agora vamos partir para instalá-las aqui no assento primeiramente, na parte de trás do assento essa tampinha aqui atrás, é a tampinha do acabamento ali dentro vai ser colocado o parafuso então levante as tampinhas ela tem um encaixezinho ali de lado, é só levantar a primeira pecinha que você vai colocar vai ser as borrachinhas aqui coloca essa aqui de um lado depois a outra pronto colocado as borrachinhas, agora você põe ali o assento encaixado ali os buraquinhos do acabamento com o buraco ali do vaso sanitário ali dentro onde vai entrar o parafuso outra pecinha que veio junto com o assento essas tipo roelinhas coloca as duas, uma de um lado, uma do outro agora você vem com o parafuso do mesmo jeito aqui do outro lado, coloca o outro parafuso essa outra pecinha, uma porquinha, na parte de baixo você encaixa no parafuso e aperta ela lá embaixo já tinha colocado uma, agora estou pondo a outra aqui segura o parafuso aqui na parte de cima e embaixo, enrosca essa porquinha pronto agora você alinha o assento junto ao vaso deixei ele bem alinhadinho para você poder fazer o aperto com a chave de fenda aperte os parafusos precisa apertar tanto né ao ponto que é perigoso até quebrá-lo aperte até ele ficar bem firme mesmo aí o assento você viu que está firme né, ele não está se mexendo beleza, agora é só tampar ali ó, o acabamento né para esconder o parafuso ali ó então é isso galera colocado no lugar galera, eu vou deixar aqui em cima né um card com uma playlist né com vários vídeos aqui do canal tem bastante dicas legais aí da construção civil nesses vídeos vale a pena dar uma conferida aí depois gente então é isso, até a próxima, valeu!